Boa noite, meus amados. Tudo bem com vocês? Como estão? Queridos, hoje nós vamos ouvir um trecho de uma ministração que está pegando fogo, de uma ministração que está sendo criticada no mundo aí fora. Nós vamos ouvir um trecho da ministração do pastor André Valadão, a qual ele ministrou uma palavra forte no domingo. E essa ministração, você acredita que está dando o que falar? Estão aí já até processando o pastor André Valadão por causa dessa ministração. Estão chamando o pastor André Valadão de homofóbico, que ele cita o ódio, que ele tem ódio no seu coração. Queridos, e nós vamos ver esse trecho e ver se realmente bate o que as pessoas estão dizendo dele. Vamos acompanhar comigo? Vamos analisar? Depois eu tenho uma mensagem, um alerta para você, Igreja de Jesus Cristo. Vamos acompanhar a ministração. Se prepare, porque é forte. Então está aqui o pastor André Valadão, lá na Igreja Batista de Lagoinha, Orlando. E ele ministrou o seguinte. Um cachorro late quando o seu dono é atacado, e eu seria um covarde, se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Deus odeia o orgulho e repugna qualquer atitude de orgulho. Porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. No mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Deus não está com os orgulhosos, Deus está com os humildes. A figura do orgulho é Lúcifer. É alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus. Orgulho é dizer, eu não preciso de Deus. O orgulho te leva para um lugar ao ponto de confrontar a Deus. Quem é Deus? Deus errou. Eu é que sou certo. A gente vive um tempo hoje, onde o não-crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Mas o crente não ouve o não-crente. O crente ouve a Bíblia, a palavra de Deus. A posição de Deus em relação ao orgulho é clara, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, Ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. Hoje existe uma agenda dizendo, se você tem pensamentos maus, está tudo bem. Deus te ama. Se você viva a imoralidade sexual, tem problema não. Deus ama você. Ah, você rouba? Ah, você é ladrão? Não tem problema não. Deus te ama também, está tudo certo. Adultério? Não, está tudo bem. Isso mesmo. Você ama a sua amante? Isso viva pelo seu coração. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram a morte de vocês, e eu me encontro, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que ministração forte. Que ministração forte. Em primeiro lugar aqui eu quero agradecer a esse mix da ministração que foi feito pelo Dionísio Souza. Eu acompanho aqui o trabalho dele na internet, um canal muito bom, com assuntos polêmicos e que trata dia a dia com a igreja. Obrigado, Dionísio. Meus amados, vamos lá. Eu não vi nenhuma parte da ministração que excita o ódio. Eu não vi nenhuma parte da ministração que é onde o pastor André Baladão é homofóbico. Então, por qual razão será que ele está sendo processado por essas pessoas? Queridos, sabe por quê? Você já vai entender. Esse aqui é o papel da igreja. A igreja, ela foi chamada para este mundo, para trazer a verdade da palavra de Deus. Para confrontar, na palavra, os pecadores. Todos nós somos pecadores, independente do pecado que você cometa. Só que a Bíblia, ela é bem clara. Que Deus, ele ama o pecador e não o pecado. Mas tem pessoas que ao passar do tempo, eles não quiseram mais renunciar às suas vontades. Não quiseram mais renunciar à sua cruz. E Jesus disse, quer vir até mim? Quer me seguir? Carregue a sua cruz. Renuncie à sua carne. Morra para si mesmo. E viva a vontade de Deus. O que o pastor André Baladão aqui ministrou em 1 Coríntios 6, versículo 9. É a verdade da palavra, meus amados. Mas o homem, hoje em dia, ele não quer saber da verdade da palavra de Deus. Ele quer estar debaixo de uma igreja. Ele quer ir na igreja, mas viver a vida pecaminosa. E isso é errado. Me desculpa. Seja você gay, seja você lésbica, seja você que anda adulterando, andando se prostituindo, se drogando. Até mesmo eu, meus amados. Se eu não me arrepender dos meus pecados. Não adianta eu ir na igreja todo domingo. Não adianta eu ir na igreja toda quinta-feira. Se fosse assim, queridos, não teria razão para Cristo morrer na cruz do Calvário. Mas ele morreu para libertar a gente, salvar a gente. Para a gente pagar um preço aqui nessa terra. O que acontece? O homem, ele não quer mais viver e saber da verdade de Deus. E ele o que está repugnando, está desprezando a verdade da palavra. Que é onde quer que viver na igreja, fazendo a sua vontade. Né? Ah, eu posso ser adúltero e ir na igreja. Posso com a minha amante, sentar lá no banquinho, ouvir a palavra e vou ser abençoado. Deus vai me abençoar. Queridos, quer saber da verdade? Deus não vai te abençoar se você não se arrepender dos seus pecados. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Aí, essas pessoas que não querem largar os seus pecados, resolveram o quê? Processar. E o pastor André Valadão, falando que ele incita o ódio. Ele não incita o ódio. Quer ir processar, falando que ele é homofóbico. Ele não é homofóbico. Queridos, irmãos, a igreja não pode se calar para esse mundo. A igreja não pode se calar. Nós não estamos julgando aqui ninguém. Mas nós estamos aqui trazendo a verdade. Porque quem convence a pessoa do seu pecado é o Espírito Santo. E como que a pessoa é convencida pelo Espírito Santo? Ouvindo a verdade da palavra de Deus. Por isso que essas pessoas que não querem renunciar aos seus pecados, querem aí o quê? Porque reescrever a Bíblia. Como a Xuxa. Como o pastor Ed René. Tem igrejas aí inclusivas. Não, pode vir do jeito que você está e fica do jeito que você está. Deus está aqui. Queridos, Deus não está nessas igrejas. Deus não abençoa essas igrejas. Meus amados, não faz sentido nenhum com a palavra. Não bate o que está escrito. Porque hoje, essas grandes denominações, o que elas querem fazer? Não querem perder aqui o dízimo, o dinheiro dos seus membros. Aí fica passando a mão, massageando o ego humano do homem. Não, pode vir do jeito que você está. Você é prostituto? Vem do jeito que você está. Fique aí. Continue se prostituindo. Mas na moralidade. Deus não vai te condenar. Você está no tempo da graça. Meus amados, nós estamos no tempo da graça. Paulo, quando ministrou essa palavra para a igreja de Coríntios. Você acha que ele não foi confrontado também, meu querido? Ele foi confrontado. Mas Paulo trouxe a verdade da palavra de Deus. Paulo não se calou perante o sistema. Paulo ministrou com a autoridade de Deus. A verdade. E nós, como igreja, nós não podemos nos calar. Queridos, foi que o orgulho, o orgulho, ele nasceu no coração de Satanás. Satanás, ele caiu. Lúcifer caiu por causa do orgulho. E a pessoa orgulhosa, ela não vai longe, ela cai. Deus rejeita. Deus não ouve a sua oração. Essa é a verdade. Deus, ele ouve os humildes que se arrependem dos seus pecados. Só que a humanidade de hoje, ela inverteu os valores. O que é errado, é certo. O que é certo, é errado. Queridos, esse é o sistema do mundo. Mas na igreja, não é assim que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus é séria. Se eu não levar a palavra de Deus seriamente na minha vida, eu vou para o inferno. Eu, Miro Malaguez, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu me continuar me prostituindo, se eu me continuar fazendo os meus pecados, meus amados, e não me arrepender, eu vou para o inferno. Isso serve para todos os pecadores. Se não se arrepender dos seus pecados, vão para o inferno. Seja gay, seja lésbica, seja prostituto, seja drogado, vai para o inferno. Mas, tem igrejas que massageiam o ego humano. Não, você está no tempo da graça, queridão. Pode continuar assim, que Deus te abençoe. Você está sendo enganado. Cuidado. Cuidado, porque não é isso que a palavra ensina. Você está no tempo da graça, mas você tem que pagar um preço de arrependimento. Evangelho, meus amados, é transformação. De dentro para fora. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. Pai, seja feita a tua vontade, e não a minha, queridos. A palavra de Deus não está aqui para agradar a minha pessoa, e nem a sua pessoa. A palavra de Deus está aqui para confrontar nós pecadores. E basta que nós oramos a Deus e nos arrependemos e entendemos a palavra dEle. A qual o homem não quer entender, mas sim quer viver a sua vontade carnal. Quer viver os seus desejos carnais. E pensa que Deus vai abençoar ele dessa forma. Não vai, meus amados. Não vai. Não vai. É uma palavra dura que a igreja tem que ouvir. Uma palavra de repreensão que a igreja tem que ouvir para andar debaixo da bênção de Deus. Debaixo da bênção de Deus. Agora, eu te faço uma pergunta. Quantas bênçãos você deixou de viver na sua vida porque você não obedeceu a Deus? Porque você continuou na sua vida de pecado? Quantas oportunidades você não viveu porque você não quis largar aquele pecado? Mas Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Independente do pecado que você tenha cometido, queridos. Se quebranta o seu coração. Quebre todo o orgulho no seu coração. Se arrependa. E viva a transformação que só Jesus Cristo pode trazer na sua vida. Porque palavras de homens não pode trazer uma transformação na sua vida. Mas sim o verdadeiro evangelho da renúncia. De nós morrermos para nós mesmos. É esse evangelho que traz a transformação na nossa vida. Então, queridos. Pegue todos esses conceitos. Todas essas ideologias. caia por terra e se conscientize para você viver o que realmente Deus tem para você. Eu nunca me esqueço. Momentos antes da minha conversão eu ia numa igreja católica. Até que um belo dia, queridos. Eu peguei a Bíblia. Olha o que eu fiz. Eu peguei a Bíblia. Abri a Bíblia. Cheguei para o padre e falei assim. Padre, a Bíblia diz que nós não devemos adorar imagens. E por que aqui dentro da igreja tem várias imagens? Por que eu tenho que orar para aquela imagem se Cristo pede para eu orar diretamente ao Pai? Aonde que está escrito aqui na Bíblia que eu tenho que adorar as imagens? Queridos, o padre não soube me responder. O padre não soube me responder de maneira alguma. Ele falou assim. Ora você a Deus para Deus te responder. Eu não tenho essa resposta para você. E ali eu comecei a estudar a Bíblia e a ver. Eu sei que idolatria não está resumido só em uma imagem, mas tudo aquilo que está no lugar de Deus é idolatria. Você está me entendendo, meu amado? Por isso, e hoje, as igrejas estão acostumadas de muitos pastores ministrar uma palavra. Deus vai te abençoar. Ah, você é vencedor, você é abençoado, você vai ser próspero. Muitos pastores deixaram de confrontar o pecado na vida do irmão. E o pastor, ele tem a autoridade de Deus para confrontar através da palavra de Deus o pecado na vida do homem. Para que o homem se arrependa. Porque esse é o papel da igreja, meus amados. Esse é o papel do pastor. Nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para ajudar através da palavra de Deus. Eu sei que é uma palavra forte, mas necessária para os dias de hoje. Não se cale, não se cale, não se cale para esse mundo. Pregue a verdade. Viva a verdade de Deus na sua vida. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.